Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Saga Krampus, entenda a história do demônio do Natal, parte 3. Lá do canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mês, um esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Dando uma continuação, se reconhecendo esse vídeo que vocês gostam para o caramba, peço desculpa para o estado demorando a trazer. É um vídeo longo, mas, bom, vou tentar trazer logo todas as partes aí, nessa semana ou na outra, tá? Não se preocupem. Mas, é, bom, bora direto para o vídeo, eu só peço para vocês deixarem o seu like bem esperto para poder ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ative o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Opa! Pode parecer um pesadelo, viu? Até queria acordar desse pesadelo. Mas eu tentei fazer muita força, tentei embeliscar. Se cagou. Me caguei. E no meio, me caguei e percebi. Não era um sonho, droga! Que merda! É verdade, estamos aqui para mais um vídeo da Saga Krampus. Se você não assistiu as duas primeiras partes dessa saga, vai no cartãozinho, vai na descrição do vídeo, corre lá assistir. Mas se você acompanhou tudo bonitinho, apaga tudo, apaga todas as luzes aí do seu quarto, exceto o Pinheirinho de Natal. E bora começar de uma vez a terceira parte da Saga Krampus aqui no canal PeeWee. Bora que bora! Saber que o Krampus é o demônio do Natal, né? É. Sabe qual que é o demônio do PeeWee? Ah. O dislike ou o não like. Esse vídeo aqui está sendo publicado no dia 24 de dezembro. Por favor, deixa um like pra gente. Nesse caso, então, o demônio do canal Alexandre na área é... São os haters, Boku no Pico, Homem Sorvete, que aparecem de vez em quando falando merda nos comentários. É, eu acho que faz sentido. Pode desejar um Feliz Natal pra gente nos comentários. Já passou. O cinema deve dar uma máxima. Se um filme é bom, ele pode ganhar a continuação. Se um filme é ruim e faz dinheiro, ele pode ganhar a continuação. Porque o que importa não é se ele é bom ou não, é se ele fez dinheiro, entendeu? Ganhar dinheiro. É, mas os filmes da Saga Krampus, eles não só são ruins, como eles não fazem dinheiro. Puts, que merda, hein? Ainda assim, essa franquia vive num universo paralelo e, por isso, a gente recebe continuação atrás de continuação. E o pior, continuações ruins. Porque sabe aquele cara, o Robert Connolly, que fez o Krampus O Acordo? Aquele filme que tem um CGI horroroso? O Zóio de Bolita. O Zóio de Bolita. O Krampus, né, Merson Zóio? Exatamente. Pega a minha marada. Eita, meu irmão. Então, desde que a gente falou sobre esse filme, nós descobrimos o outro Krampus, que é uma continuação espiritual dele, entendeu? Porque aquilo lá não foi o bastante pra alguém. Então, eles trouxeram aí uma nova história dentro desse mesmo multiverso maravilhoso. É, o Krampus O Krampus O Acordo. É isso aí, vagabundo. Por que não chamaram de Nanaipoel? Algumas fizeram um trocadilho, assim. Nanaipoel. Nanaipoel. O Pai Noel do universo do Krampus? Isso é uma vergonha. Esse Eric Claus aí, ele enterrou um tesouro no Arizona. E agora tem uma galera atrás disso aí. Esse tesouro, que na verdade é uma pedra preta de plástico. A gente percebe que não é uma pedra. Não tem peso nenhum. Ele fica aí quietinho durante muito tempo, até que um bando de merdeiros encontre esse objeto e, acidentalmente, deixa ele cair perto do fogo. E, por alguma razão, na mitologia desse Krampus do Robert Conway, ele acorda quando tem fogo por perto, entendeu? O Krampus tá aprisionado na pedra. Pegou fogo perto, puf. Não, mas sentiu o cheiro de churrasco, puf. Vem o Krampus, entendeu? É um gaúcho. Krampus é gaúcho. Vocês não entenderam. Ele faz parte da família Adams. Ele é o tio Chico, que gosta de explodir tudo. Aí, pega fogo. Automaticamente, ele vai gostar de ficar perto do fogo, porque ele é o tio Chico. Porque... Ah, caramba, mas não explica a Maradona. É isso aí. Não entendi foi nada. Não, mas sabe o que eu acho confuso? Não, confusão. Na verdade, eu acho maravilhoso que um desses caras que estavam no bando era um especialista no Krampus. Falava alemão, conhecia a mitologia, ele sabia tudo. Sorte, né? Entusiasta, não é? Não. Sempre tem um. Coisa horrorosa. O Krampus acorda, mata todo mundo e só um cidadão consegue sair dali vivo para contar a história. Foda. Bom, nesse início, dá pra ter uma visão de como é que vai ser o Krampus. Mas ele aparece meio de relance e tal, e a gente nem vai entrar no design dele. Espera um pouquinho, tá? Já viu, né? A pedra ficou naquela região. E décadas mais tarde, o pessoal lá, uma família desinteressante. Nem parece pra ninguém. Nem parece uma família. O que é isso? É um pirulito de óculos. Não faz nem sentido. E parece aqueles parentes que a gente nunca vê na vida só no Natal, sabe? Que a gente nem conhece. Esse aqui é teu primo. Tipo, e daí, Feliz Natal. Feliz Natal! Ele se juntou lá pra comemorar o Natal, porque Natal é data de festividade, é data bonita. E daí o que acontece? Eles encontram a pedra lá no rio e tal, levam pra casa. A pedra do capeta. Tem um moleque que tem droguinha lá, que cara, só quer fumar cigarro e fazer merda. Afinal, jovem, né? Pega o cigarrinho e apaga na pedra. E deu merda. Ai, ai, ai. Esse é o Krampus que é invocado por um malboro. O cara pagou um malborinho ali, o Krampus. Ah, cheguei! Olha como o Krampus é o anjo de 2020 mesmo, né? Porque enquanto tem brasileiro que vai comprar cigarro pra ir embora, por causa do cigarro, o Krampus aparece. Faz assim, então, mais de uma hora de conversa jogada fora nessa maldita dessa família desgraçada. E ninguém engata assunto nenhum. Não acontece nada nesse filme, cara. Tem sexo. Sexo? Tem sexo ainda? Tem sexo de terror ruim. Ai, ai, ai. Sempre tem que humilhar alguém, mandar um ser humano. Que só queria trabalhar, ganhar o seu sustento, levar o povo pra casa. Falar assim, ó, rapaz, tu vai ter que tirar a roupa. Cara, esse filme é de merda, tu vai ter que tirar a tua roupa pra estar nesse filme lixo, velho. E esse filme é muito ruim, cara. Parece um pastel de feira vazio, entendeu? Porque ele não tem recheio, tu não consegue tirar nada do miolo dele. Se tu assistir só os 10 minutos iniciais e os 10 finais, fez uma coisa inteira, não precisa assistir tudo. É uma boa ideia. Bom, e agora a gente pode falar um pouco de como é que é essa criatura do filme. O Krampus. O fofão. Mostra aí. Aquele cara, você já viu aquele filme do Ranger que teve lá nos anos 90 e tal? Tinha aqueles bichos lá. Caraca, mano, é igualzinho. Foi feito 20 anos depois. Ah, sei lá, mas é muito ruim, é muito ruim. E cara, esse filme aqui... E a cena? E a cena dele retirando o braço e desencaixando o boneco? Desencaixando a cabeça do boneco? Esse filme aqui é impressionante. Porque assim, fazer um negócio sem dinheiro, tudo bem. Mas às vezes o cara tem cuidado, ele tem carinho pelo que ele tá fazendo, entendeu? Só que esse filme, ele tem zero esmero, cara. E é impressionante. Tem cenas aqui que fica mais de 10 minutos, os grilos no fundo. Tem som de grilos no fundo, 10 minutos. E a cena corta. Eles saem da natureza e o grilo continua cantando porque o homem do sol não tirou o grilo. E ninguém revisou essa merda. Preguiça. E aí quando eu tô assistindo, os caras tão dentro de casa numa boa e o grilo aqui, ó. Crick, 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 crick. E mais essa cena do campo chegando aqui, no estilo. Tá demais, ele já chegou. Ih, caraca! Tá parecendo um cadeirudo, cara. Essa é top. E como a gente falou, esse filme é tudo uma falta de esmero. Então não tem som em nada, entendeu? Ele arranca a cabeça, não faz barulho. O cara é do som, esqueceu. O cara é do som desse filme, é que eu vou te contar, viu? Descobre o nome desse cara ali nos créditos, por favor. O cara deve ter o nome do cara do som ali. Ih, que lá revô, 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 velho. Oxe. Nós vamos expor. Eu vou expor ela na internet. Bom, o crime começa a arrancar a cabeça da galera, não tem som nenhum. Ele arranca abraço, não tem som, dá uma agonia na gente. Mas no fim das contas, algumas pessoas sobrevivem e saem correndo. E o Krampus atrás delas, correndo com a prótese na perna. Não consegue correr muito rápido, entendeu? Porque, é, deu um problema ali. Mas, eles encontram o velho especialista. Oh! Ah, meu Deus, o entusiasta de Krampus. O especialista que não sabe de pleura nenhuma. Ele é como os caras que entendem muito do ET de Varginha, entendeu? Mesmo o pique. São os ufólogos, são os Krampólogos. Ele é um Krampólogo, então ele entende tudo do Krampus. Ele sabe que, por que que o fogo ativa ele? Porque o Krampus é baseado nos elementos. Então, pra matar ele, é preciso de terra. E pior que a explicação é essa. É essa mesmo. O Krampus acorda com o Malboro e adormece quando é enterrado. E aí, qual é o plano dele? Tem uma mina abandonada aqui perto. Uma mina de catar coisas, né? Não uma mina. Não uma menina que foi abandonada ali, entendeu? Ah, tá. Eu nem tinha entendido isso. Na mina. E eles vão até a mina. E esse senhor, o Krampusólogo, esse, ele se sacrifica com os explosivos lá dentro pra soterrar o Krampus. Não, ele se sacrifica porque é um moleque adorante de um filho da puta que ficou lá esperando que eu não conseguia andar mais. Tô pegando um fôlego. E o bicho veio, ei, caralho, saiu correndo. E o outro lá instalando os dinamitos. Eita, caralho, não vai dar tempo. Eita. Véio fica aí. E morreu. Bom, no final das contas, explode tudo, desmorona, enterra o Krampus e o véio. E aí, saem os jovens lá que sobrevivem. Nossa, o efeito de fogo é uma merda. E aquele jovem que tá fazendo droguinha, mano, sai andando lá de boinha e é atacado por um bicho que eu não sei o que é. É o bebê Krampus. É o bebê Krampus. É o bebê Krampus. Ele tá ali. Ele é tipo o bebê de crepúsculo versão Krampus. O que eu não entendo aonde surgiu a porra desse bebê. Krampus, um lixo, é um filme amador. Ninguém viu esse filme. Que merda, bicho. Não tem greteria, não tem nada. Não sei, porque esse filme foi feito e não sei o que a gente viu também. Não, cara, esse filme é horroroso. Ele é muito amador. E é impressionante a falta de cuidadosos caras, velho. É o que a gente tava falando aqui. Tipo, a gente não espera que esse filme tenha uma puta fotografia, uma puta direção e seja excelente. Não. Mas, pô, tem uns erros aqui que, pelo amor de Deus, era só passar pra alguém assistir o filme e revisar. Cara, esse filme começa com uma versão da música Let It Snow, só que não pode ser a versão original porque ela tem direitos autorais. Então, quando um zerro ela cantar e fazer um cover. Escuta isso aqui. Eles chamaram um cara que não sabia cantar. A Let It Snow é aquela Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Meu Deus. Esse filme do Krampus, e praticamente todos os filmes ruins do Krampus, o Krampus, o Acordo, o Justiceiro do Mal, o Justiceiro do Mal 2, todas essas merda, tá tudo conectado a um maldito estúdio inglês chamado ITN. Esses caras, ou eles produzem, ou eles distribuem esses filmes de merda, todos, velho. E parece que quando a gente começa a assistir o filme do Krampus, já que a gente já tá no oitavo, nono, décimo filme, Quando a gente vê esse logo, a gente já sabe que vai ser um nicho, velho. É sci-fi, só que dói mais. Só que dói muito mais. E foram eles que produziram o próximo filme que a gente vai ver nessa saga. Ai, então é uma coisa boa. Yes! A boa merda, né? E agora temos o filme Mother Krampus. Exatamente, cara. Lançado em 2017 com direção do James Klass. Fiquei meio bravo que não é James Klaus, né? Podia ter aproveitado. Podia ter essa sacada, né? E tem, o roteiro foi escrito por esse cara e um outro cara. Mas a gente não sabe o nome dele e eu acho que isso não importa, né? Definitivamente não importa. Não interessa! E esse filme aqui conta a história de uma moça que foi assassinada porque anos atrás ela fez um crime horrendo. Ela matou várias crianças, pessoas que se vingaram dela e acabou enforcando a mesma. A própria comunidade foi lá e enforcou. Essa mulher sempre jurou inocência, mas não importa, porque a comunidade é assim, lixamento, a gente sabe como funciona. Ninguém é de ninguém, mataram ela, só que antes de morrer, ela invocou a bruxa Frau Perster. Fala em mão, tu, né? Let's go to the mocha. Lembra que a gente falou que o Kandeman é meio burro? Tem que chamar ele cinco vezes no espelho? Cara, o Kandeman é rápido perto dessa bruxa aqui que demorou 25 anos pra atender o pedido. Tudo isso? Mas ela veio, cara, e ela foi direto atormentar a vida da Amy, uma garotinha, uma péssima atriz, uma péssima atriz. Não, não, não! Essa aí mesmo. A bruxa veio direto pra vida da Amy. E aí você se pergunta, mas por que a Amy? Porque o avô da Amy, que chega perto dela e dá docinho e dá balinha, leva pra passear, ele foi uma das pessoas que ajudou a enforcar aquela mulher no passado. E agora a bruxa veio atrás dos descendentes dele. Por isso que ela esperou. Porque ela pensou assim, pô, vou me vingar do pessoal que tá aqui vivo. Não! Não, não! Vou esperar eles terem filhos. E vou esperar o filho deles terem filhos. E aí eu vou vir atrás dessas pessoas. Dizem que é mais sofrido que perder um filho do que a tua própria vida. Agora perdido é perdido mais. Ai, 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 ai. Então a frau petra, frau petra, frau petra, e começa a matar um monte de jovem, um monte de descendentes, faz aquela baguncinha, né? E aí você se pergunta, mas cadê a merda da Mother Krampus? Será que essa daí é a mamãe Krampus? Não! Não! Porque esse filme aqui se chama Doze Mortes no Natal, ou qualquer coisa desse gênero. E a ITN, nossos amigos queridos da ITN, quando eles foram distribuir esse filme nos Estados Unidos, eles pensaram assim, cara, mas teria um apelo tão legal se a gente tinha a imagem de Mother Krampus isso aqui, hein? E aí eles mudaram o nome. Simples assim. Que paramba. Não tem Mother Krampus, não tem porra nenhuma, tem essa bruxa de merda. Do cara de pau, vagabundo. Não, mas isso acontece no Natal. É, e as mortes são temáticas, não dá pra falar mal das mortes. Porque essa bruxa, o negócio é o seguinte, ela pode escolher entre usar uma faca e usar um pisca-pisca. Ela vai no pisca-pisca. Exatamente. E ela fala assim, vou preparar um peru pro Natal. Em vez de preparar um peru, ela prepara um ser humano e enrola com um monte de pisca-pisca. Exatamente. Mas olha só, esse filme aqui, ele é menos ruim do que muitos filmes que a gente já falou. Esse aqui, ele tem um cuidado na direção, ele tem algumas cenas que tem uma fotografia legalzinha. Ah, as atuações desse filme são sofríveis, são muito ruins. Só que alguma coisa ou outra ele acerta. A fotografia, interessante. Tem uns planos bonitos, tem um plano lá com um espelhinho que eu acho interessante. Pelo menos o cara sabia o que ele tava fazendo. E ele faz a gente lembrar que é um filme natalino por causa dessas mortes temáticas com o Natal, né? Porque os outros filmes, cara, dane-se, se eles aconteceriam no Dia do Índio, dá no mesmo, não muda nada. É, a gente tem que matar a parte flecha. Então, acho que vocês vão ter de um grão que foi no Dia do Índio. Deve ser. Mas agora, vamos fazer um exercício de reflexão. Pensa bem, tá? Uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, envolvendo morte de crianças, daí anos depois, vem esse espírito pra matar os descendentes das pessoas. Pessoas que mataram. Caraca, hora do pesadelo. This is God. Hora do pesadelo. Isso aqui é o Hora do Pesadelo de Baixo Estamento. Que merda. Que imenso. Porque, assim, a maquiagem do rosto, no escuro, não é ruim. Quando tá no escuro, não dá pra ver muito. Só não liga a luz. Só não liga a luz e fica ruim. E quando ela fala, é muito triste pensar que ela teve que sugar um balão de gazelle pra falar dela. Ela ficou com sua voz aí. Dá um ataque. Porque quem tem árvore não consegue ver esse negócio. Começa a ficar agoniado, sabe? Ah, faz mal isso aqui. Pelo amor de Deus. Bom, e esse moço aqui, como a gente falou, começa a matar todo mundo até que chega no final do filme. E tem a grande revelação. O grande plot twist. É o seguinte. Olha só. Essa moça, de fato, não matou criança nenhuma. Sabe quem matou? O avô da Amy. O quê? Ele tinha uma namoradinha muito do louca que matou uma criança. E daí ele teve que cobrir. Ele tinha que esconder o que ela fez, aquela namoradinha louca dele, entendeu? Então ele protegeu ela e de quebra ainda matou mais uns outros. Inclusive, matou a filha dele. Cara, não faz sentido nenhum, mas a bruxa revela isso pra Amy. Aí a Amy fica com raiva do vô dela. Ela mata o avô com uma facada no bruxo. E a bruxa mata a namoradinha do avô. E no fim das contas, a Amy sai com a bruxa e ela se une. E faz um final estilo A Bruxa. O que você quer? Mas esse filme aqui é mais antigo do que A Bruxa. A Bruxa é de 2015. E esse é de 2014. Não, esse é de 2017. Então tá tudo bem. Tudo certo. Descobrindo as coisas no mesmo roteiro. Horror Campos é um filme ruim. Só que perto dos outros, ele até fica meio bom, né? Porque quando a gente lembra que tem a Christmas Devil lá, esse filme fica interessante até. Porque eles sabem filmar. Eles sabem focar. Eles sabem gravar o áudio. E o monstro não é completamente ridículo. Aliás, eu não sei se a gente chegou a mencionar isso nos filmes anteriores. Mas boa parte dos filmes de Krampus tem problemas absurdos com a gravação de áudio, cara. Porque não dá. Parece que o microfone tá aqui. Aí tem um cara que tá a dois metros. O outro que tá aqui perto. E a voz de cada um fica de um jeito. É diferente. Os desafios da produção audiovisual, né? É, que também tu pensa que o cara tá fazendo café. Aí o cara tem que sair correndo do café pra arrumar a luz. E aí alguém chama o beijo pra gravar o áudio, pô. É, e aí? Por que que às vezes a câmera vai pro lado do nada sem motivar algum? Porque o cara tá filmando aqui a cena. Ele tá tentando desligar o cafeteiro. O café tá pronto, entendeu? Ele se estica, se desliga. É tipo aqui no filme, né, cara? A gente tá gravando, mas a fita LED do outro cenário acabou de cair na frente dos nossos olhos. Aí a gente tem que grudar, porque depois a gente vai gravar no outro cenário. É profissionalismo. Ó, esse filme aqui é menos ruim do que os outros, mas ele não merece o seu tempo. Só que eu não entendo como que ele ganhou uma continuação. Putz, cara. Mother Campus não tem nada de crampo na história. E daí a continuação, Mother Campus 2, segue a mesma história e também não tem nada. Só que o mais bizarro é que ele nem é uma continuação, entendeu? Não, ele é um filme que os caras pegaram e botaram o nome Mother Campus 2. Porque o Mother Campus, entendeu? O nome era da hora. Eles pensaram, ah, vamos enganar uns trouxas. E os trouxas assistiram. E os trouxas assistiram. E cara, que vontade de matar o povo daí, entendeu? Que povo desgraçado. Ai, que ódio! Bom, em 2018 a gente recebeu esse filme. Foi dirigido por um cara e roteirizado por três caras. Agora, o nome deles, sinceramente, não importa. Cavalo. Mother Campus 2 começa com uma senhorinha. Cavalo. É uma dona de Leatherface de baixo orçamento. É um Leatherface ruim a senhorinha. Ela entra numa casa, mata todo mundo e assume a identidade da dona daquela casa. Vivendo ali numa boa, curtindo a casa, não pagando aluguel. Coisa horrorosa, bicho. Sai de todo mundo, né? Direito à propriedade. Algum tempo depois, três mulheres de uma drag queen estão cumprindo pena em regime aberto. Porque elas fizeram muita merda. É aquela história, né? Ah, matou uma pessoa, vai distribuir gesta básica. Entendeu? Chopeleu um cachorro, vai ter que cortar a grama. E aí, aqui no caso do filme, essas quatro pessoas precisam cumprir serviços pra comunidade. Ajudar a organizar a festa natalina. Ficou aqui na cidade que eles botam aquelas árvores de garrafa pet, entendeu? Ai, ai, ai. Alguém tem que fazer isso. Numa dessas visitas, esse povo aí vai parar na casa que rolou os assassinatos lá do início do filme, tá vendo? Chega lá e tal. São recebidos muito bem. Aparece até um outro malandro lá com uma namorada. E vão fazer o quê? SESCO. Obviamente, porque nesses filmes tem que ter uma tetinha, porque senão o filme nem consegue gravar, entendeu? Ah, porque esse filme aqui não tem roteiro, né? O roteiro dele é só zoom na teta. Enquadra bem o rabo do cara. É só isso. Tem teta. Tem rabo de homem. Aprovou. Aprovou. Pô, me lembrou o Mother of the Crampus 1. Que sabe a gente não se chama de Mother of the Crampus 2. O cara é um gênio. E diferente do primeiro filme, essa senhorinha aqui tá com pressa. Tá ligado? O 007 sem tempo. É, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Ela pega o machado, mata todo mundo. Mata todo mundo. E é impressionante que, assim, ó, o filme anterior, ele não tinha uma fotografia, uma direção ruim, entendeu? Só que esse aqui, ele é ruim até pro nível amador desses filmes. Nossa. E por isso, assim, todos esses filmes são muito piores do que qualquer filme de outra saga que a gente já fez, entendeu? Só que esse aqui, ele é baixo pro nível baixo. Não, mas é que não dá mais pra falar isso. Eu tive um insight que eu descobri uma parada muito louca. Quando a gente fez sobre o Christmas Devil lá, entendeu? A gente já chegou no fundo do poço. Então não tem mais como chegar perto aqui também, entendeu? Lá já tá no final. Isso aqui, sendo um lixo que é, tá um pouco acima. Será que a prova é pensar que a gente nunca vai achar uma coisa tão ruim quanto que a gente viu lá? Nunca. Essa é a nossa meta agora. É achar uma coisa pior do que Crampus Christmas Devil. Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. Mas isso não é possível. Bom, mas aí a véia está batendo todo mundo. Eita, caraca. Ah, tá todo mundo mesmo. Exce que aquela que era mais boazinha. Aquela que provavelmente só, sei lá, só pichou uma parede, entendeu? É aquela que era do bem. Vamos falar injustamente. Ela é educada. Não, provavelmente ela pichou a parede porque alguém obrigou ela a pichar a parede. Ela é muito boazinha. E aí a gente pensa o quê? Bom, a Mother Crampus vai deixar essa pessoa livre. Porque afinal de contas, ela só vai punir quem fez maldade de verdade, entendeu? Essa aqui não. Essa aqui é a pergunta do mano. Ela é louca. Ela é encurralada e quando ela está prestes a morrer, aparece aquela drag queen e consegue salvar a vida da garota. Eita! Porém, as duas vão para a rua e são perseguidas pela véia. Cara, é uma véia. Mas gente... E a véia morreu, mas ela voltou. E morreu. Será que morreu dessa vez? E a polícia chega metendo bala e explica, olha, então, essa pessoa aqui que eu acabei de meter bala, o que que acontece? Ela escapou anos atrás do hospício e assumiu aí a identidade da dona dessa casa aqui. Então, ó, agora tá certo, tá morto. Será que tá? Mas o pessoal tá indo embora, ela levanta a véia com machada e mata tudo. Ai, nessa hora eu precisei me matar. Falei, não, por favor, Mother Crampus 3, não. Por favor, me assa. É bala de chumbinho, merda? É porque se você me matar, eu não vou precisar ficar pensando em como me suicidar, entendeu? Mother Crampus 2 foi assistido por 227 pessoas e duas dessas pessoas eram agentes, né? Então, infelizmente, a gente teve que passar por isso, não foi legal. O filme é horroroso, ninguém gosta dele, ele é muito amador. Até pra um filme amador, ele é ruim, entendeu? Acho que esse é o problema, sabe? Porque a gente entende que quando o filme tem um baixo orçamento, ele tá fadado a ter algumas limitações. Só que não, cara, isso aqui é muito ruim, velho. As atuações são ruins, a direção é ruim, a fotografia é ruim, ele perdeu a inspiração que o Mother Crampus 1 tinha, de pelo menos ter um toque natalino, entendeu? Esse aqui não tem, esse aqui não tem, ele podia acontecer em qualquer hora, em qualquer momento. A máscara do cara lembra o Leatherface, lembra demais. Coisa horrorosa. Não ia lembrar tanto assim. É muito ruim, velho, é muito ruim. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. O P.U.I. já fez saga de Sharknave, já fez saga de Pânico no Lago, de Anaconda. E a gente tá aqui pra falar que Crampus é a saga mais bagaceira que a gente já fez. Horrível. Só que não, acabou. Porque a gente descobriu que tem mais dois filmes dessa merda, velho. Cara, a gente descobriu que existe um filme chamado Crampus vs Vikings. Crampus vs Vikings. Isso é sério, velho, isso existe e foi feito pra esse espírito da p... As dois, é a próxima parte que eu ainda vou trazer pra vocês, tá gente? Não se preocupem, vocês ficarem pedindo aí nos comentários. E mano, realmente, meu Deus do céu, que filme. Coisa horrorosa, bicho. Na moral, eu não assisti, mas pelo pouco que eu vejo eles falando aqui, mostrando nos vídeos de análise que eles fazem, meu Deus do céu, cara. Realmente, são filmes assim que só dá mesmo pra ver, entre aspas, com pessoas comentando dele. Ou seja, como eu estou fazendo agora. O pessoal do P.U.I. tá comentando e eu estou ouvindo pra ver se vale a pena. E realmente, não vale a pena. Não, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Eu acho que se eu fizer um filme hoje, do Agente Negão e seu amigo Tubarão, acho que fica melhor do que esse filme aí. E vai ser uma dor, mas vai ser brabo. Com certeza. Quero deixar meu agradecimento aí pra todos vocês que são membros do canal aqui do YouTube, que tem me ajudado diretamente aí. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como tem ajudado ao pai aqui, a minha família, é claro. Gente, muito obrigado mesmo que vocês estão me dando mais ânimo também para continuar esse trabalho. O pessoal da Twitch também tem me ajudado lá. os inscritos também. E vocês, cara, vocês são muito bravos. Muito obrigado mesmo. Quero deixar aí meu agradecimento de coração a vocês que têm me ajudado aí a chegar no objetivo. Rumo aos 90k. E, é... Bom, eu já assisti Boku no Pico, mas vocês ainda vão assistir quando chegar no 90k. E quando chegar aos 100k, vocês ainda vão assistir o Boku no Pico, o terceiro episódio nos 100k. Vou ficar feliz e triste ao mesmo tempo, mas normal. Faz parte, né? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. O link desse vídeo do canal P.U.I. estará na descrição. Caso queiram outros vídeos dele ou de outros canais, você já sabe como ficou o sonho. É só escrever aí nos comentários e aquele que tiver mais like-ups, é aí que eu estarei pegando para poder assistir os vídeos, tá? Então é isso. Até a próxima. E valeu!